Você é sua mente, e sua mente é uma fórmula psíquica. Quando você chora silenciosamente pelos problemas do cotidiano, repete o comportamento de uma criança ferida. Ela está dentro de você, esperando ser libertada, alertando sobre a necessidade de priorizar o seu eu interior, o seu eu real. Nos momentos de solidão, você fica inquieto e busca soluções. Quer respostas a tantas perguntas difíceis feitas internamente. Um sentimento de desconfiança surge, a sensação de não haver saídas é grande e a infelicidade aumenta. Chega a hora de se reencontrar, se apoderar da própria mente. Essa central de comando de todo o seu bem-estar é uma fórmula psíquica. Quando você domina a própria mente, consegue realizações gigantescas, transformando a própria vida do jeito que você quer. O autoconhecimento é o único caminho na busca da cura, para todos os problemas internos que nos afligem. Se você ainda não é capaz de entender as próprias capacidades e defeitos, não está pronto para tomar conta da própria vida. Pare, pense, faça uma autoanálise. Onde estão suas forças e fraquezas? Como você reage nos bons e maus momentos? Sua vida está focada para os próprios desejos, ou tem sido conduzida pelos sonhos das outras pessoas? Se ainda não é capaz de responder a essas perguntas, o caminho será mais longo do que parece.